Gente, e uma vez que eu fui atender uma cliente no aeroporto, ela estava com o marido, lógico que na hora que eu falei com ela, o marido não estava do lado dela, ele estava esperando ele chegar, porque eles iam fazer uma viagem lá para o exterior. E ela pediu para eu ficar monitorando o amante dela. Falei, nossa, mas o que acontece? Não, porque a gente tem um combinado e eu meio que banco ele, pago todas as coisas dele, só que ele tem que ficar só comigo, né? Fizemos a investigação e lógico, né? Ele estava com uma namorada, inclusive frequentando a casa da menina e tudo mais. E a minha cliente, uma senhora, né? Muito mais velha do que ele, ou seja, os dois estavam tirando proveito aí dessa situação.